A Polícia Militar do 21º Batalhão aqui de Francisco Beltrão fez mais uma fiscalização de rotina. Vou conversar agora com o soldado Bergons, ele que teve todo esse procedimento. O que vocês conseguiram constatar aí, verificando esses carros, os motoristas aí aqui em Francisco Beltrão? É, o trabalho da Polícia Militar é rotineiro, né? Fazer essas blitz, essas orientações no trânsito. Mas, seguidamente, a gente consegue encontrar algumas notificações que a gente faz para eles, por motivo, documento atrasado ainda do ano passado, e várias outras notificações que eles acabam cometendo, as infrações de trânsito. Por exemplo, essa moto que a gente recolheu agora, a placa está em uma cidade e ela está documentada em outra. Então, a pessoa, eles vão deixando e não vão fazendo a transferência do veículo, e isso vai gerar agora um incômodo para ele, situação de guincho, porque tem que ser refeito esse procedimento, e isso é só pelo DETRAN. Então, ele vai ter que se encaminhar até o DETRAN, vai ter a despesa da notificação e do guincho. Então, a gente orienta sempre não deixar isso acontecer, sempre tentar levar o carro, é sempre certo todos os seus impostos, seus pagamentos que tem que cumprir com eles em dia, para não ter esse transtorno futuro. Isso acontece com frequência? É, sempre a gente, nas abordagens aí, se a gente faz alguma blitz, não é difícil encontrar alguém que está com esse problema. A gente tenta manter essas fiscalizações, não só para punir a população, mas para tentar educá-los, para que isso não venha mais a acontecer.